Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max, e bem-vindos a Marvel Snap, um jogo de carta onde você bota os heróis pra lutar num campo de batalha. É super interessante, eu gostei bastante do jogo, tô me divertindo, jogando principalmente no celular, mas agora eu tô trazendo no PC, que eu quis começar uma conta do zero pra mostrar pra vocês que não é difícil de jogar e aprender a jogar, beleza? Vem comigo. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui são as cartas que a gente tem, a gente tem o Hawkeye aqui, que é o gavião arqueiro, as cartas ainda estão em inglês, porque o jogo ainda tá em Early Access, eles tão criando o jogo e tudo mais, mas o jogo tá em português, a parte da descrição das cartas tá tudo em português, tá? Nós temos aqui o Homem de Ferro, nós temos o Coisa, nós temos o Hulk, e você pode ver que algumas cartas, como por exemplo a Medusa, você vê que tem um fundo meio tridimensional, porque você pode ir atualizando as suas cartas, elas vão ficando cada vez mais bonitas, tá? Mas vamos lá, vamos jogar uma partida só pra mostrar pra vocês como é que funciona esse jogo. Tá procurando um oponente aqui, vamos ver, achou o tal de Eios, é uma pessoa qualquer que tá jogando comigo, tá? Esse jogo, ele se passa em seis turnos, então são seis vezes que você vai ter que jogar a carta, e nós temos três mundos. Aqui nós temos o primeiro mundo, que já foi revelado, que é Atlantis, que se você tiver apenas uma carta aqui, ela tem mais cinco de poder. Qual é o objetivo do jogo, tá? O objetivo é depois de seis rodadas, você estar vencendo em pelo menos duas, né? Dois mundos, é, dos três que tem aqui. Então, por exemplo, se eu quiser guardar uma, pra jogar uma carta boa ali no Atlantis, eu posso, sei que eu jogue ali, não sei se vale a pena, a gente vai ver. Mas eu acho que no momento não vale a pena jogar em Atlantis, a gente pode esperar. Ih, tô sem tempo. Eita, eu não joguei! Aí, vou começar uma carta a menos. A chance de eu perder é enorme aqui. Ok, não tem problema, a gente vai jogar duas cartas agora. Vamos jogar o Quicksilver aqui no meio. Quando você jogar uma carta aqui, uma cópia é adicionada na sua mão. E vamos colocar um Hawkeye no meio. Porque o Hawkeye, ele tem uma habilidade. Se no próximo turno eu jogar uma carta aqui, ele ganha mais dois de poder. Então eu quero ganhar uma cópia dessa carta aqui. Vamos ver, eu vou ganhar a cópia das duas cartas, será? Vamos ver. Aí, tá vendo? Eu acabei me ferrando aqui, porque eu tô me explicando pra vocês. Eu espero não perder. Vamos ver se a gente consegue ganhar. O cara tem um fundo diferentão ali e ele tem o... Eu vou jogar o Punisher aqui, eu acho, viu? Vamos ver, quanto é que eu vou ter aqui? No momento eu tô com três a oito, tá vendo? Três a oito e ele tem do outro lado ali as cartas dele. Eu quero... O Star Lord é boa, porque ele conta... Se o seu oponente jogar a carta aqui, ganha mais três de poder, né? Então como eu joguei carta aqui, ganhei mais três de poder. Dá mais dois de poder as cartas na mão dos jogadores. Uh, isso é bom, ó. As minhas cartas estão valendo mais agora. Os poderes dela aumentou. Vamos colocar um negócio aqui? Eu quero jogar o Punisher aqui. Porque o Punisher conta as cartas dos inimigos, ó. Mais um de poder pra cada carta do oponente. Então eu vou jogar aqui. Como eu também joguei uma carta aqui, eu vou ganhar mais dois de poder pro Hawkeye. Então vamos soltar essa carta aqui. Gastei. Cada rodada você tem uma mana a mais. Então eu começo com uma mana, depois duas manas, três, quatro, cinco, seis manas. E nós temos aqui as cartas que a gente pode jogar, ó. Você vê que o Hulk é seis de mana, doze. Ó lá, o Punisher. Vamos ver se a gente vai passar. Passamos. Tamo onze a oito. Então no momento eu tô empatado. Tá um, eu tô ganhando no meio e ele tá ganhando na lateral. Legal. Eu acho que eu vou jogar agora, tem o Ciclope. Eu queria gastar toda a minha mana, né? Então vamos pensar o que eu vou fazer. O Quicksilver é legal. Esse aqui vale... Ele tem quatro de poder. Eu acho que eu vou jogar aqui, ó. Essa aqui, quatro de poder. E eu vou jogar o Ciclope ou o Punisher. Vou jogar um outro Punisher aqui, ó. Pronto, o Punisher é uma quarta que eu gosto bastante. Gastei todas as minhas manas. Tô apostando em tudo quanto é lado agora. Ele jogou uma Medusa, nove. Eu vou empatar nessa aqui, ó. Nesse aqui vai dar empate, tá vendo? E o Punisher, um. A gente tá empatando em todos os lugares, menos no meio. Vamos ver. Eu tenho cinco agora. E eu tô pensando o que eu posso fazer aqui pra melhorar um pouco. Eu acho que eu vou tentar ganhar no meio. Eu acho que eu vou tentar ganhar no meio. Eu vou jogar o Iron Man no meio. O Iron Man, ele dobra, ele tá? Ele tem uma habilidade super boa que ele dobra o poder. Então aqui vai ter vinte e quatro de poder. Ah, eu não sei. Vamos fazer isso ou não? Vamos fazer isso, vai. Vamos tacar aqui. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Eu terminei, vamos ver. Doze de poder no meio, vai virar vinte e quatro. E... ele vai tacar uma carta no meio, será? Eu acho que ele tá ganhando. Ele não vai tacar a carta no meio, será? A gente tem que ver o que o inimigo vai fazer ali. O inimigo não, o oponente, né? Ele tacou o Iron Man nesse lado. Boa! Gostei! Porque, ó, ele tá com a quatorze, ele pode tá até ganhando nesse aí, tá? Mas eu tô ganhando no meio por muito. Vamos ver. Eu posso jogar o Hulk agora. O Hulk tem doze de poder. Eu poderia jogar ele aqui, mas ele tem dois espaços. Eu não sei. Aonde eu jogar, eu acho que vai definir isso, sabe? Eu acho que eu vou jogar aqui no primeiro, no primeiro. Vou jogar no primeiro. Pronto. Porque se eu não jogar no primeiro e ele não jogar nada aqui, que pode ser que ele não jogue nada nesse aqui, a gente pode ser que ganhe. Vamos ver. Opa! O inimigo não fez nada. Ele não colocou nada. Talvez ele não tinha carta pra jogar. Não sei. Por que ele fez isso? Eu não sei. Eu sei que eu... Pera. A gente ganhou aqui, empatou aqui e ganhou aqui. E aí, como ele... Ah, ele abandonou. Mas eu ia ganhar, eu acho. Eu ia ganhar. Vamos lá. Agora vem a parte que eu achei interessante. Você pode melhorar. Essa carta é 1, 2, tá vendo? 1 de mana, 2 de poder. A gente ganhou ponto suficiente com ela pra gente atualizar essa carta. A gente vai atualizar a carta e ela vai agora perder a borda. A moldura dela vai sair e aí fica meio como um fundo infinito. Você vê que o cabelo dela tá saindo da parte de cima e tudo mais. E a gente melhora. A carta fica mais bonitona. Conforme você vai melhorando as cartas, você vai liberando novas cartas. Então tem aqui o casar. Então peguei aqui o casar pra mim. Suas cartas de custo 1 têm poder mais 1. Então isso é bom. Se você fizer um deck que tenha bastante carta de custo 1, isso aqui é uma boa. Isso aqui é uma ótima carta pra fazer um estilo de deck, né? Porque jogo de baralho é isso. Você faz um deck com uma build, um estilo diferente. O próximo que a gente vai liberar é o Senhor Fantástico. O Mr. Fantastic. Eu preciso de 4 de atualização. Então vai demorar um pouquinho. Vamos pro próximo aqui. Eu vou jogar mais uma partida. Vamos lá. Vamos ver se eu vou mexer no meu baralho. Eu tô pensando em remover o Coisa. Porque ele tem 6 de poder. Vou remover ele. E vou colocar a Jessica Jones. Porque a Jessica Jones, ela tem 4. Só que se eu não jogar nenhuma carta aonde eu coloquei ela no próximo turno, ela ganha mais 4 de poder. Então ela fica com 8 em vez de 6 do Coisa. Eu acho que pode valer a pena. Vamos adicionar. Beleza. E eu tirei o Coisa, né? O casar. Eu não posso colocar mais nada. Eu tenho bastante carta nível 1, hein? Até que seria legal botar o casar. Mas aí eu teria que tirar o Ciclope. Quantos Punisher eu tenho? Parece que eu tenho só um, né? De Punisher. Vamos colocar o casar? Eu vou tirar o Ciclope. O Ciclope é meio besta. Vamos colocar o casar. Pode ser que seja uma boa. É uma coisa constante, né? É como se a gente desse um upgrade no nosso deck inteiro que tá na mesa já. Vambora. Vamos jogar mais uma aqui. Bora. E esse jogo aqui tem passe de batalha. Tem umas paradas que você pode gastar dinheiro, mas eu não gastei nada e tô me divertindo bastante. Então não é obrigatório gastar, tá? Mas lembra de clicar no link aqui embaixo pra testar esse jogo. Se você curte jogo de carta, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Vamos lá. Vamos começar com o Quicksilver? Não, eu vou começar com o Hawkeye, porque eu vou jogar aqui, ó. As cartas aqui tem mais 5 de poder. Caraca, esse Nidvaldvir é forte isso aqui, hein? É bacana esse Nidvaldvir aqui. As cartas tem mais 5 de poder. Vamos ver. Colocamos o Hawkeye e ele colocou o Quicksilver. Beleza. Não tem tanto problema, porque eu vou colocar agora o Quicksilver nesse... Hum, eu não tenho mais uma carta, hein? Eu tenho uma mana só que eu vou gastar. Eu vou colocar aqui e como eu... Aqui, ó, eu vou ganhar... Esse cara vai ganhar mais 1, mais 2 de poder. E esse aqui vai ganhar mais 5, mais normal, né? Vamos ver. As cartas aqui ganham mais 1 de poder a cada turno. Caraca, então jogar... Eu tinha que ter jogado no meio, rápido. Mas tudo bem, estamos ganhando na esquerda e perdendo na direita. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou jogar o Punisher aqui. Eu vou jogar o Punisher aqui. Boa. Por quê? Cada vez que vai rodando a carta, ele vai ganhando mais 1 de ponto. Vamos ver a última aqui, ó. Quem estiver vencendo, ó, tem mais 3 de poder nos outros. Eita, isso aqui é bom, hein? Eu vou botar a Jessica Jones aqui, então. Eu vou botar a Jessica Jones aqui porque ela vai passar no próximo turno o poder do outro lado ali. Porque ele tem 6 ali e eu tenho 4, mas no outro turno eu vou ficar com 8. Vamos ver. Caraca, isso aqui é muito bom. Quem estiver vencendo aqui ganha mais poder do outro lado. Vamos ver. Jessica Jones, Star-Lord. A gente está ganhando em 1 só. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Star-Lord, se eu sou o oponente jogar uma carta aqui nesse turno, mais 3 de poder. Não sei o que eu faço, hein? Eu não posso jogar desse lado porque eu quero que a Jessica Jones ganhe mais 4 de poder. Então eu vou colocar... Eu vou colocar o nosso querido Iron Man no meio. Eu vou colocar o Iron Man. Porque vai dobrar, vai ficar com 10. Vamos ver o que ele vai jogar do outro lado ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, ele jogou 4 cartas ali. Ele quer ganhar mesmo aqui desse lado. Ele está com 13. No total ele tem 13. Mas ele não pode mais jogar cartas. Ele pode jogar 4 cartas. Então eu acho que foi um erro isso. Por quê? Porque eu acho que eu consigo agora colocar esse aqui, 4. E eu vou colocar o Star-Lord em outro lugar. Ó, 4 vai dar 12. Ih, eu não vou ganhar aqui, hein? Tudo bem, mas eu posso fazer assim, ó. E colocar o Star-Lord, não. Eu vou colocar a Misty, porque é mais 1, né? E seja o que Deus quiser. Eu não sei se eu ganhei. Vamos ver. Eu quero ganhar na direita. E eu acho que com isso aqui eu ganho na direita. Eu tenho aqui, ó, 4 mais 2. Eu passo ele 15. Ele jogou o Hulk na esquerda. Mas eu ganhei. Eu ganhei 2. Eu ganhei o da direita e o do meio. Então, vitória. É isso, entendeu? Essa é a ideia desse jogo. Então, eu gostei que tem uma estratégia. Tem você pensar. Você pensar o que o cara tem na mão. Eu gosto de jogo assim, cara. Eu adoro jogo de carta. Sempre gostei de jogo de carta. Vamos lá. Vamos atualizar aqui o Sentinela. Vamos atualizar ele. Boa. E a gente agora quebra a moldura. Você vê que ele vai sair pra fora. É como se minha mão estivesse agarrando vocês aí desse lado. Vamos embora. Legal. Vamos ver. Mais um. Aí no próximo a gente libera o Senhor Fantástico. Vamos lá. Eu vou jogar mais uma partida aqui, porque eu quero liberar o Senhor Fantástico nesse aqui. Eu quero ver se eu ganho. Tem algumas coisas aqui de desafios que a gente fez já também. Ó. Passe de batalha aqui. Eu consegui pegar o Homem-Formiga. Isso é legal colocar no meu deck que tem aquele negócio aqui mais um, hein? Caso você tenha três cartas aqui e mais três de poder. Legal. Esse aqui eu gostei. E eu vou tentar mudar o meu deck aqui que eu posso trocar, hein? Eu tô pensando em tirar a Misty Knight pra colocar o Homem-Formiga. Ou será que eu tiro um outro, hein? O Sentinela, talvez? Acho que eu posso tirar esse Sentinela. Vou tirar o Sentinela e vou fazer um deck mais focado em carta baixa. Pra gente poder gerenciar melhor. Vamos lá. Vamos jogar mais uma vez. Vamos lá. Quicksilver sempre começa na minha mão, tá? É o... O Quicksilver. Qual que é o nome dele em português? Eu não lembro agora. Coloca aí nos comentários. É o... Ah! Eu não lembro o nome. Quicksilver. O que eu vou colocar aqui? Uma pedra. Isso é bem inútil. Vamos colocar ele aqui, ó. Embala cinco pedras em cada deck. Eita, que loucura. Tá vendo? Cada um dos lugares tem uma coisa que traz na... Cada um dos lugares traz habilidades extras para o jogo. Por exemplo, nesse caso, vão jogar umas pedras. Eu vou comprar pedra. Não é tão legal. Vamos lá. Ele não jogou? Eita, ele não jogou. Tá bom. Wakanda. Vamos ver o Wakanda. Cartas aqui não podem ser destruídas. Pô, que bom, hein? Eu vou jogar ele no... Eu vou jogar... Quer saber? Eu vou jogar o Star Lord na direita. Eu ia jogar ele ali, mas será que ele vai jogar aqui no meio? Vamos ver. Será que ele vai jogar no meio? Eu queria jogar as cartas maiores no meio. Hum, não. Ele não jogou. Tudo bem. Não tem problema. A gente tem dois ali. Ciclope. Não, é um Sentinela. Um Sentinela voltou para a mão dele. Vamos ver. Ai, eu não acredito que eu não tenho carta para jogar, velho. Eu não acredito que eu não tenho. Cartas aqui tem poder menos um. Eita, nós. Se eu jogar aqui, é pior ainda. Nossa, eu não vou jogar nada. Nossa, eu não acredito. Eu peguei... Eu tenho muita mana. Dei azar, né? Na verdade. O jogo tem um pouco de sorte. O que é positivo. Vamos ver. Jogou o Sentinela e mais um. Uma pedra. Eita, a pedra é ruim porque dá menos um na pedra. Ele dá menos um, ele perde. Ele dá empate aqui comigo por causa disso. Se ele não jogasse a pedra, era melhor. Vamos jogar o Kazar no meio. Vou jogar o Kazar no meio. Ele vai dar mais um de poder no Quick Silver aqui do lado. Eu vou empatar aqui. O cara colocou coisa ali, rapaz. Eu não acho que foi uma boa escolha, mas tudo bem. Agora é a hora, quer ver? Eu posso colocar o meu... Ai, eu queria jogar mais carta, mano. Tô pensando se eu não jogo aqui, ó. Joga esse aqui. Ah, não. Não, eu não devia ter feito isso, cara. Não, 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 não. Jogar a pedra só por jogar, vai. Vamos ver o que acontece se eu jogar a pedra. Ah, eu joguei errado, gente. Joguei errado. Joguei errado. Burrice, burrice. Acontece em todo jogo. O cara vai ganhar de mim. O cara colocou a pedra. A gente tá empatando aqui. Puta, eu joguei carta aqui. Eu acabei ajudando ele. Aqui eu acho que eu perdi. Na direita eu perdi. Não vai ter jeito. Agora é o turno 6. Ai, meu Deus. Será que eu jogo abominação na esquerda? Eu vou jogar esse aqui. E eu vou jogar o abominação na esquerda. É, eu acho que é a única forma de eu tentar ganhar. Tentar ganhar o subterrâneo e o Wakanda. Vamos ver. Aqui a gente vai ter... Constante. Suas cartas de custo não tem mais um de poder. Ok, o Punisher. O Ciclope foi pra lá. Opa, eu acho que eu ganhei. Ganhei aqui. E o abominação ganha na esquerda. Virei. Ah, mesmo fazendo burrice, eu acabei ganhando. Boa. Vamos coletar as recompensas aqui. Vambora. Isso, garoto. Jessica Jones. Dá pra dar atualização nela. Perfeito. Vamos lá. Quebra de moldura. Jessica Jones. Olha aí, que maravilha. Muito bom. Caraca, eu achei que eu não ia ganhar, mas acabei ganhando, velho. E liberei o Senhor Fantástico. Posso utilizar ele no meu deck agora. Vamos ver aqui que mais a gente pode... A gente ganhou um monte de coisa aqui, mas tem alguns que eu tenho que liberar o passe pra conseguir. Esse aqui é grátis, o próximo, né? Mas que é o retrato. Tem a parte das missões aqui. Eu posso coletar pra ganhar dinheirinho. Pra gente liberar mais as cartas e ir atualizando mais e mais as cartas. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês. Lembrando de clicar no link aqui pra conhecer esse jogo. Eu achei super divertido. Eu acho que talvez você possa curtir também, tá? Se você é um cara que gosta de jogo de carta que nem eu, Super Auto Pets, Monster Train, esses outros jogos que eu já trouxe aqui pro canal, eu acho que eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui, tá bom? Então é isso aí. Lembra de se inscrever no canal e como sempre nós vamos num próximo vídeo. Tchau.